Música Hum, enquanto os rumbos vão treinando, as notícias vão chegando Família Malavaia tá dividida, como assim? Quem sim ou não? Hum, Xuxa e Nova Treta, agora entre Globo e Evangélicos. Tem mais, Sertanejo é cancelado, como assim? Após isolamento social. Tem mais, Roberto Carlos boicotou um grande amor. E ainda, Trump cancela o TikTok, como assim? Pode? Tem mais, como a gente vai viver sem o Chaves e sem o Chapolin, eu já te explico. E ainda, famosa mãe, tá passando por momentos difíceis. Felipe Neto em Nova Treta, isso mesmo, Nova Treta. E ainda, famoso, perdeu uma sogra também famosa. Pega o peixe elétrico, rapaz, que... Hum, se você não tá sofrendo choques e quer saber tudo, mas tudo mesmo do mundo dos famosos, curte já esse vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho que o bloco social tá começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Vamos começar com uma treta. Mais uma treta, dessa vez, envolvendo um dos youtubers mais famosos do Brasil. Um dia, após o Jornal Nacional levar os acontecimentos sobre a vida de Felipe Neto para todo o Brasil, tem mais uma treta. O seu nome constava na lista de beneficiários do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal nesse período de pandemia. Felipe Neto, então, resolveu devolver o dinheiro nessa última sexta-feira. O youtuber depositou a quantia de R$ 1.200 e avisou. Seus advogados vão, sim, investigar, procurar saber e também entrar com ação na justiça para que essa pessoa ou essas pessoas que solicitaram e receberam o auxílio emergencial, R$ 1.200,00, em seu nome, paguem. Isso mesmo. Bom, a gente já falou aqui no bloco social que muitos famosos, Edir Macedo, Silvio Santos, Neymar, Luan Santana, bom, muita gente recebeu ou teria recebido por terceiros, muitos golpes em nome dos famosos. O youtuber devolveu, outros não se pronunciaram. Edir Macedo, então, nem falou sobre o assunto. Silvio Santos, então, bom, a gente fica aguardando. Tem mais capítulos dessa história. Hum, o nosso funkeiro Michael, o Nego do Borel, voltou ao site de fofoca. Como assim? O Jornal Extra do Rio de Janeiro deu conta de que Roseli Viana, mãe do Nego do Borel, estaria vendendo quentinhas na comunidade de Curicicas, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bom, bom, bom. Mas o que aconteceu? Foi toda uma história enorme. É que o jornal deu conta de que Roseli estaria brigada com o filho há quatro anos. Ela, apesar de ser mãe de um famoso, teria cortado relações com o filho, pois resolveu namorar e casar com o motoboy Alex Alves e morar lá na comunidade de Curicicas. O jornal disse que a Roseli já estaria anunciando, que estaria vendendo quentinhas para sobreviver. E aí, muita gente foi às redes sociais malhar, detonar o Nego do Borel. Como assim? Um cara rico, famoso, cheio de ostentação, deixa a mãe vendendo quentinhas? Pois é, a Roseli foi às redes sociais, comentou que não está vendendo quentinhas, que não está brigada com o filho, que moram sim separados, mas que, se vendesse quentinha, não tinha problema, seria uma forma de sobreviver. Mas, segundo ela, o filho, quando pode, ajuda a mãe sim, e que essa história não é verdade. É ou não é? O que você acha? Olha só, infelizmente, os fãs do Chaves, os fãs do Chapolin, após 34 anos, não vão mais poder assistir aos episódios desse cara, desse personagem fantástico no SBT. Também não vai ter mais no Multishow, nem na Amazon Prime. Como assim? Como assim? Como assim? É que a Televisa, detentora dos direitos de imagem dos episódios, não entrou num acordo com a família de Roberto Bolanhos, o escritor, o idealizador do personagem Chaves, do Chapolin e de tantos outros. E aí, nessa confusão, a gente foi quem dançou. Vale lembrar que Silvio Santos até retornou a reprisar Chaves diariamente nas semanas, e, acreditem ou não, a audiência do SBT triplicou. Após esses quase 40 anos transmitindo Chaves e Chapolin, a turma continua amando esses personagens. Por enquanto, não só aqui no Brasil, como eu disse, no SBT, no Multishow, na Amazon Prime, a gente não vai poder curtir, como em vários outros países do mundo. Por enquanto, a Televisa mexicana está tentando fazer um acordo com a família de Roberto Bolanhos. Dizem, dizem, dizem que pode vir um remake aí, uma nova versão do Chaves. A gente fica chorando e torcendo. Outro assunto bem questionável foi o romance de Miriam Rios, lá na década de 1980, com quem? Com o rei da nossa música, o rei Roberto Carlos. Como assim? Miriam Rios participou de uma entrevista essa semana na internet, aqui no YouTube, e fez uma revelação. Disse que Roberto Carlos a boicotou. Como assim? Segundo ela, ele não gostava que eu contrassinasse com outros atores, por ciúme. Eu não sabia. Quando nos separamos, eu tomei um gelo da Globo. A emissora me colocou na geladeira, disse Miriam Rios. Ela diz que anos depois, somente anos depois, uma reunião com o Boni, ex-todo-poderoso, da TV Globo, ela ficou sabendo que Roberto Carlos pediu para que ela não fosse mais colocada em cenas onde tinha que beijar homens bonitos na TV. E aí, parece que a Globo entendeu que entre Miriam Rios e Roberto Carlos, era melhor ficar com o rei e ela nessa história bom. Ela quem dançou até hoje. Quase três décadas se passaram e Miriam Rios não tem espaço mais no Plim Plim. E a gente fica torcendo, torcendo, torcendo. Ela é muito bonita e simpática, mas perdeu seu trabalho por amor. Você perderia também, sim ou não? Hum, a rainha dos baixinhos, Xuxa Benegal, se tornou um dos assuntos mais comentados de todos os lugares, rede social, seja rádio, seja TV, essa semana após tretas, principalmente sobre seu novo livro, um livro com a temática LGBT. Bom, principalmente os evangélicos não gostaram dessa situação. Como assim? Um livro com a temática LGBTQ voltado para as crianças? Bom, e Xuxa explicou. Primeira coisa é que 100% da arrecadação do livro, que será pela editora Globo, será destinada a duas ações, a Aldeia Nis da África e também a entidades evangélicas. Ela vai doar 50% desse livro, de tudo que foi arrecadado para instituições evangélicas que cuidam de crianças, adolescentes e idosos. Quer saber um pouco mais sobre esse livro? Bom, eu te conto. O livro vai falar sobre um anjo que pede a Deus para voltar à Terra. E voltando à Terra, uma vez ele vem como homem, outra vez vem como mulher. Mas ele vai ser criado por um casal do mesmo sexo. E aí, a temática do livro vai falar que, para Deus, não existe sexo. Homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher, existe sim amor. Dizem que esse livro vai vender muito. E você, acha que pode um livro para criança com temática LGBTQ? Sim ou não? Hum, vamos trazer uma notícia americana que pode ter impacto aqui no Brasil. Como assim? É que o governo do Donald Trump quer proibir, quer acabar, banir com o TikToker, que é chinês, lá nos Estados Unidos. E isso pode ter impacto aqui no Brasil. Como assim? É que todo mundo sabe que Trump e o governo Jair Bolsonaro aqui no Brasil são muito, muito, mas muito aliados, quase irmãos gêmeos. Um sempre que toma uma decisão, o outro vai lá e toma uma decisão bem parecida. Será que Jair Bolsonaro vai seguir o governo Trump e vai proibir o TikToker aqui no Brasil? Sim ou não? Parece que a gente vai ter que aguardar. Sinas do próximo capítulo. Hum... Mas tem confusão, tem treta e tem cantor. O Zé Neto foi cancelado. Ele que faz dupla com o Cristiano, ele foi cancelado ao dizer que o isolamento social é papaquice. Mas aí foi cancelado pela internet e resolveu responder. E aí, gente? Boa tarde, tudo bem? Bom, passando aqui pra... Primeiramente, pra pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz, né, num momento de ignorância, onde achando que quem já pegou Covid não pega de novo. Até que então fui orientado aí que realmente quem pegou tá sujeito a pegar de novo. Acabei falando... E tô aqui pra pedir desculpas, né? Humildemente pra pedir desculpas pra vocês. Vocês sabem como é que eu sou. Uma pessoa que só gosta de levar alegria, só gosta de ajudar as pessoas. E infelizmente, num momento aí de bobeira da minha cabeça, acabei falando nunca com intenção de ofender ninguém, nada. Só num momento de brincadeira. Então, sei que fui muito infeliz, né? Peço desculpa a todas as famílias que perderam entes queridos, a todas as famílias que estão passando dificuldade por conta do Covid. Vocês sabem tudo que eu e meu parceiro estamos fazendo pra tentar ajudar as pessoas. E de forma nenhuma, a intenção minha era de magoar alguém, de ofender ninguém. Então, peço mesmo as minhas mais sinceras desculpas. E desculpa mesmo, gente. Sou falho, sou um ser humano e tô sujeito a cometer erros, né? Igual todo mundo. Não é porque esse negócio que o pessoal acha, ah, é artista, tem que dar tudo certo, tem que sempre fazer tudo certo. Não, gente. A gente comete erros também. A gente bebe, às vezes, fala besteira, a gente chora, a gente tem problemas. Então, me desculpa mesmo, do fundo do meu coração. Criei esse Instagram aqui. Vocês podem olhar todas as postagens aí atrás, que é no intuito de levar brincadeira, de tentar levar alegria, nunca de ofender ninguém. Então, as minhas sinceras desculpas mesmo, tô falando isso de coração, juro por Deus. e me desculpa, tá? Um beijo pra vocês e vou continuar aqui tentando levar brincadeira e tentando levar alegria, nunca pra ofender ninguém, tá bom? Desculpa mesmo se alguém se sentiu ofendido aí com a minha postagem. Beijo pra vocês. Antes tarde que nunca. A gente fica torcendo pra quem sabe em uma semana a gente ter menos polêmica com o sertanejo. Será que teremos? Sim ou não? Vamos para a grande treta do vídeo. Como assim? Silas Malafaia versus seu sobrinho, Rodrigo Malafaia, que é modelo e assumidamente gay. O Rodrigo ficou famoso nas redes sociais por ser sobrinho desse pastor midiático. E aí, a treta deles essa semana foi sobre Tami Miranda no Dia dos Pais da Natura. Silas Malafaia pediu o boicote total e o sobrinho foi lá as redes sociais e respondeu. Quando esse homem prestará conta por incitar o ódio e a intolerância? Chega! Nós somos o país que lidera o ranking mundial de assassinatos de transexuais e um homem desse não pode ter voz. Rodrigo Malafaia encerrou com a hashtag NaturaSim orgulho em ser LGBTQ. Vale lembrar que Rodrigo não é o único sobrinho do Silas Malafaia que é gay. Tem também o filho da cantora Eixila, o Lucas Santos. Mas, vale lembrar que o Rodrigo, o Rodrigo Malafaia não é um sobrinho bem ligado ao Silas Malafaia. Ele até conviveu até os 15 anos com o Sila, frequentou sua igreja, mas aos 15 anos ele se assumiu gay, mora com outro homem e aí resolveu romper relações com a família. A gente postou um vídeo do Ricardo Boechat já falecido em nosso Facebook sobre o Silas Malafaia. Vai lá, dá uma passadinha imperdível. Infelizmente, nessa última sexta-feira 31, faleceu a atriz Dilma Lois. Ela morreu na Flórida nos Estados Unidos onde estava morando há dois anos. Ela se tratava de um câncer e, segundo a família, tinha 70 anos. Ela era a sogra do ator Tiago Laceda. Dilma era a filha do ator e radialista Urbano Lois e da atriz Lídia Matos. No cinema, ela contracenou com ninguém menos que Mazaropi. Também fez novela na TV Rio e fez parte do elenco de Bem Amado na TV Globo, a primeira novela brasileira produzida a cores. Se muita gente não lembra da atriz, com certeza vários famosos, muita gente famosa ligada ao cinema, ligada à TV, hoje deve estar muito triste e também, claro, a Vanessa Lois e o Tiago Laceda. A gente fica também sentido e desejo sentimentos à família tão famosa e conhecida no Brasil e no cinema. Aqui, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, aqui você pode bloco social. Tchau, tchau!